E aí galera que curte o nosso canal, eu sou Leonardo Maroto e esse é o canal Leo Maroto Play, tá certo? Eu vou falar sobre as últimas informações do governo com relação a segunda parcela do auxílio emergencial. Mas antes de falar, não esqueça de deixar o seu joinha, me ajuda a baixar até esse vídeo a chegar em outras pessoas que não tem essas informações, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E se for possível, divulgue nosso canal para os seus amigos, parentes e quem você quiser, tá certo? Então vamos lá às informações. Dia 8 de maio, era para ser anunciada uma data para começar os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial, como havia anunciado Onyx Lorenzoni. E mais uma vez, não tem uma nova data e ainda foi modificado o aviso para quarta-feira, dia 13, que possivelmente poderá ser essa nova data. O governo está fazendo essa segunda parcela uma novela, porque eles tentaram antecipar e não conseguiram porque o governo não tinha verba. Tentaram pagar no começo de maio e não conseguiram, falharam mais uma vez. Agora pela terceira vez esse mês, eles mudaram a data e possivelmente, escute bem, possivelmente começaram a pagar dia 13 de maio na quarta-feira. Então se acontecer alguma alteração ou algum pronunciamento, nós vamos trazer para vocês, tá certo? Eu, particularmente, fico triste por essa situação porque tem muita gente precisando desse auxílio para comprar o básico, para enfrentar esse mês de pandemia, que será mais a um mês. Infelizmente tem que esperar as decisões do governo que, infelizmente, não ajudam o cidadão, a pessoa que está esperando esse auxílio. E muitas pessoas já começam a se desesperar. O que a gente tem que fazer é ter calma e esperar o governo se pronunciar. Qualquer informação que eles trouxeram, ou qualquer pronunciamento, como eu sempre digo aqui no canal, nós trazemos para vocês, nós não vamos deixar vocês na mão por falta de informação. Até a próxima!